Aí, gente, quando ele chegou nesse endereço, era lá em Itapema, a rua agora eu não me recordo nenhum número no momento, mas sei que foi em Itapema. Aí ele não chegou de cara, por quê? Se ele entrasse na rua de uma vez, se ela visse o carro, porque é um carro que eles trouxeram de Rio Branco, eles vieram pela estrada há oito meses atrás. Então, ela ia reconhecer, óbvio. Então, ele chegou até o endereço, mas ficou bem na esquina, e essa rua, ela é sem saída. Então, a única entrada e saída era só ali. Então, ele escondeu o carro e ficou de butuca, né? Ele e o pai ficou de butuca, e na mesma hora, Kelly, chama a polícia. Gente, eu liguei, 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 e a polícia não atendia naquela hora, parece que era uma coisa. E liga de cá, liga de lá, e nada, e nada, e nada. Tipo assim, na ligação 190, ninguém estava me atendendo. Então, o que eu pensei? Eu tinha que pensar rápido, por quê? Porque na hora que o Tiago me ligou e falou assim, Kelly, eu estou no local, eu já quis saber como é que era a situação. Isso, olha, tem os maus elementos lá na frente, a casa está fechada, é um pessoal mal encarado e, assim, perigoso, né? Então, ele ficou com medo de ir sozinho lá, porque ele ficou com medo de chegar lá e que Deus o livre a ver confronto, né? De faca, arma, alguém está armado, porque você entra num território que você não conhece. É sua filha que está lá. Mas você tem que ter cautela, você tem que pensar para não fazer besteira, porque se você entra igual um doido numa situação dessa, o cara te recebe na bala, fudeu com tudo, não acha filha, sabe? Então, ele foi muito cauteloso, eu fui conduzindo a situação, né, a esposa do Tiago, a Dayane, ela quer ele, pelo amor de Deus, tenta acalmar o Tiago lá, para ele não fazer besteira, porque o pai dela estava também, porque eu sou para vir o curso. Ele é daqueles calmos, mas também não mexo com ele. Isso aí é de fato, ainda mais com a filha. Ele queria agir com o coração e eu fui e falei, Tiago, tu realmente precisa ter cautela, porque se tu entrar assim, 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 pode acontecer isso, isso. Já sabe que a minha filha está lá, então acalma teu coração, eu estou tentando ligar para a polícia aqui, mas só que eu queria não explodir, gente, eu queria entrar lá também e fuder com tudo. Mas assim, eu sabia que dependia de mim também, então eu falei, Tiago, calma, eu estou tentando ligar para a polícia aqui, não está dando, mas eu vou fazer o que for. Mas você não vai entrar sozinho aí, você vai ter um apoio, uma guarnição, nem que eu tenha que convocar céus e terras, mas espera aí, mais cinco minutos. Aí, a primeiro momento, eu lembrei que quando eu tinha ido em Navegantes, né, como eu relatei aqui para vocês, que eu fui lá na Polícia Civil e Militar, pois é, eu tinha anotado um número fixo de WhatsApp de lá, na mesma hora eu falei, gente, eu não sei se é certo o que a gente recebeu, mas para a gente que está desesperada, a gente precisa ver para quê, se é alarme falso ou não. Então, o meu ex-marido, ele foi nesse endereço, porque disseram que minha filha está lá e ele já me deu a referência da situação lá, tem maus elementos na frente do local, ele está com medo de entrar e acabar tendo confronto, porque ele não sabe se é facção, não sabe o que é, e só está ele e um senhor de idade, que é o avô, né, que foi com ele. Aí, ele falou assim, Kelly, onde é que foi? Até então, eu não sabia onde era Itapema, né, aí eu printei e mandei para ele, eu falei, ó, eles foram para cá. Aí, assim, a Polícia Militar de Navegantes me deu todo um suporte, aí, eu falei assim, olha, eu sei que vocês são de navegantes, mas todo mundo sabe do desaparecimento da minha filha em todas as cidades daqui, então, só me dá uma guarnição agora para deslocar até o local, porque eles têm que entrar com reforço lá, eles não podem entrar sozinhos, até porque põe em risco tanto a minha filha quanto também o pai, né. Aí, ele tentou, primeiro ele fez contato com a equipe de polícia de Camboriú, parece que não sei o que que deu lá, aí, depois, ele já mandou mensagem, ó, tô tentando com, já com, porque Camboriú já fica um pouco mais distante, eu vou tentar com alguém lá do local mesmo, aí, de que é Itapema, né. Aí, na mesma hora, foi contactado a Polícia de Itapema, e ele, na mesma hora, Kelly, a gente tá deslocando uma viatura para o local, aí, eu mandei o áudio do policial para o Tiago, falei, ó, Tiago, acabei de receber esse áudio aqui da equipe de polícia, lá de navegante da Polícia Militar, que vão convocar uma guarnição da polícia de Itapema para ir, não faz nada até a polícia chegar. Só que aí, depois, eu, com medo de demorar, lembrei que, quando eu fui dar uma reportagem na rádio Conexão FM, o radialista de lá, ele já foi de uma equipe de segurança da polícia, na mesma hora, eu, Pan, lembrei dele, já era quase meia-noite, eu acho, era meia-noite, eu falei, meu Deus, me perdoa, eu tô te ligando nesse horário, mas aconteceu isso, isso, isso. Menina, ele disse que tava não sei onde, lá, ele já abandonou tudo, ele, Kelly, eu tô indo para o local agora, e vou convocar todas as viaturas para lá. E já foi todo mundo para lá, eu falei, tu vai me avisando de tudo, e aqui fiquei com o meu primo, né, na casa dele, esperando e conduzindo a situação através do celular, entendeu? Até porque, se eu fosse, ia dar merda. Aí, quando ele chega, todo mundo chega lá, a polícia, esse meu amigo, né, lá da rádio, ele já foi me avisando, o Tiago também foi me mantendo informado, eu como é que tá a situação, aí ele mandou o primeiro vídeo, né, que foi quando a polícia, só que esse eu não vou colocar, porque é a imagem da minha filha, né, mas eu tô contando aqui para vocês, em primeira mão, é, entraram na residência, né, eu não sei como é que é a residência, mas até os comentários disseram que não era um bom lugar, né, era um lugar realmente, sinceramente, daquele jeito que vocês podem imaginar. Então, tava tudo trancado, a polícia deu voz de prisão, e mandou a pessoa abrir a porta. Esse suposto Paulo, que ela fala tanto, se é, supostamente, até então, que a gente percebeu que é namorada, né, ou ficante, não sei que diabo é. E, ele não quis abrir, sabe, e assim, ele não quis abrir, né, se manteve, se manteve, é, rígido ali, a polícia também não cortou conversa, se meteu pesada arrombando tudo, tava um piché de maconha, lá no local, tava assim, o pai ficou, o pai já tentando desabar, entendeu, no choro, porque aquilo ali é o, a gente pode ter todos os defeitos do mundo, ele como pai, eu como mãe, mas, gente, os desses defeitos não importam, pra ninguém, só pra nós e pra Deus, que Deus agora, pode ter certeza, gente, que ele obrou um milagre na minha vida e na vida do pai da minha filha. E a gente vê naquilo ali, na pele, porque vocês, nenhum de vocês, nem eu contando aqui, vocês também não podem nem imaginar o que que nós sentimos ontem, que foi coisa de louco. Quando ele entrou lá, que ele viu, o policial falou assim, pai, tá, a situação tá bem feia lá, e tem que ser forte. Aí, gente, quando ele entrou ao local, a minha filha tava simplesmente irreconhecível. Por quê? Porque ela não tava conhecendo o pai, ela tava sob efeito de droga mesmo, mas até então, no prezado momento, analisado pelo policial, as guarnições responsáveis pela situação e pelo conhecimento deles, que foi realmente somente maconha lá no local. Mas a maconha, quem é usuário, não sei como é que é, devido muito tempo, né, a pessoa realmente fica, não fica certa das ideias, não. Então, ela não conheceu o pai dela, já. Ela tanto faz como tanto fez. O pai dela desesperado, chorando, sabe? E ela não queria saber de ninguém. A polícia já algemou o vagabundo, né? O vagabundo foi conduzido pra delegacia, preso em flagrante. Ela mostrou resistência, o pai conseguiu fazer um vídeo, me mandar. Ela, no vídeo que o pai fez, né, um pequeno vídeo, pra me tranquilizar, porque eu tava, eu queria ver minha filha, né? Eu queria ver minha filha, já que eu não fui pro local, eu queria ver minha filha, eu queria saber como é que ela tava. Mas ele falou, Kelly, olha, a nossa filha não é a nossa filha. Agora, nesse momento, não. Ela não me conheceu, cara. Ela não me conheceu, ela não quer nem que eu chegue perto dela. E o pai dela, gente, como eu sempre relatei aqui, ele pode ter mil defeitos do mundo, mas o pai dela é o herói dela. É, essa é a verdade, era o herói dela. E ela não conheceu. Aí, ele pegou... Ela tava aí redutiva, gente. Ela ficou toda machucada, roxa, porque os policiais realmente precisaram conter ela. E a gente falou, se for precisar algemar, vamos algemar e vamos levar ela. Entendeu? Mas, graças a Deus, não foi tão preciso, porque conteram ela, mas devido ao usar da força mesmo, que ela tava, sabe? Gente, eu não conhecia minha filha. De verdade. Era outra pessoa. A gente ficou assim... Aí, depois que conduziram a situação, os policiais entraram dentro do local pra ver se não era boca de fumo, se não tinha uso de... Se era algo de comercializar droga, se tinha coisa de furto. Os vírus entraram pra saber se era bocada mesmo, se tinha fluxo de droga. Mas, até então, era só encontraram droga, mas de consumo dele mesmo, do cara lá. Esse suposto pau. Aí, quando o cara ficou na viatura e a minha filha já foi conduzida pra dentro do SAMU pra tentarem dar as primeiras medicações, já me avisaram, né, o cara lá da rádio e o pai, Kelly, vai pra essa delegacia e lá tu espera a gente, que a gente tá saindo pra lá imediatamente. E lá eu já fui com o meu primo, que é pastor, mas o meu primo, que é advogado, né, que sempre se mantém o presente desde o começo pra qualquer eventualidade, mas, graças a Deus, não precisou. E eu, quando eu cheguei, assim que eu cheguei na delegacia, foi o vídeo que eu postei nos meus stories anterior. Ela não tinha ainda chegado, o primeiro vídeo que eu coloco. Eu só comunico que eu tô no local, da onde eu ia esperar ele chegar. O próximo stories que eu coloquei foi já a chegada da viatura. Eu vi alguns comentários de gente estúpida e desinformada, que são, pra mim, um bando de burro. Digo logo assim. Porque se falta com respeito com a minha família, comigo, são um bando de burro, desinformado. Porque fica comentando coisa que não sabe, julgando, criticando, opinando. Eu quero ver se eu fosse você na minha situação, tá? E espero que nunca, nunca aconteça com você o que aconteceu comigo. Fecha sua boca pra falar qualquer coisa, em qualquer matéria. Venha aqui nos meus stories, saiba da história, tá? Não fico falando merda, sua desinformada e seu desinformado. E, enfim, né? Quando a viatura chegou, do SAMU e da polícia, eu já sabia como a minha filha estava. Porque o pai tinha me dito que ela estava totalmente drogada. E ela já, de imediato, não conheceu o pai, que vive com ele desde muito tempo. Imagine eu que ela não estava morando comigo. Mas ela sabe que eu sou mãe dela, ela tem convívio comigo, ela sempre teve a minha participação na vida dela, só que ela não morava comigo. Se ela não conhecia o pai, ela conhecia a mim. Então, eu já sabia da situação. Mas eu não consegui depois, o único stories que eu fiz ontem foi aquele que eu já postei. Depois eu não consegui fazer mais nada, porque foi só a ladeira abaixo. De verdade. Porque eu fiquei doida quando eu vi ela, já que bateu nela. Gente, aí já foi minha... O espírito de mãe já bateu, entendeu? Eu queria abraçar, mas eu queria beijar por conta da situação. Sabe? Era um mix de emoção. Era um mix de emoção. Então, quando a porta do salmo se abre, que eu vejo ela sentada, eu já olhei assim, ela estava com os olhos muito vermelhos, ela estava assim, eu não sei, gente, eu não sei explicar como é que estava a cara da minha filha. O meu coração, a minha vida sumiu ali, só estava o meu corpo ali. Eu não sabia se era o... O senhor quebrava ela no cacete, entendeu? Ou se eu abraçava, ela acalentava. Porque era um mix de emoção, porque, sabe? Porque, cara, eu desconfiei de tanta coisa, eu pensei em tanta coisa, sabe? Eu estava numa linha de investigação, mas o delegado com tanta coisa, e era o oposto, entendeu? Até o endereço que ela estava, totalmente fora da rota onde eu estava procurando, estava para o lado oposto, nada a ver. Passei dias e dias infernais procurando outros lugares, e ela estava na biqueira de casa, gente, praticamente. Aí, quando ela me viu, ela disse assim, não quero essa mulher, não. Não quero essa mulher. Quando ela começou a ficar com aquele... A de deboche, mas eu olhando, gente, ela estava drogada, drogada. Cara, eu via que eu não estava olhando para a minha filha, eu não conseguia enxergar a minha filha, então eu comecei a falar, como é que tu não quer, rapaz? Eu vim lá do quinto dos infernos, caralho, para vir... Aí já foi quando eu falei um monte de coisa, aí o cara do SAMU e o policial, moça, por favor, moça, a senhora está desequilibrando mais a situação, ela está ficando mais alterada aqui, por favor, moça, colabore. Eu colabore o quê? Mano, aí já fiquei doida, já fiquei doida, por isso que não teve história mais nenhum, como eu falei, foi só ladeira abaixo, que aí, como eu vim aguentando muito tempo, a pressão psicológica, raiva, rancor, tudo estava pronto para ser soltado? Pois é, soltei tudo ontem, até a raiva das inimigas que eu tinha por... 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 foi tudo no balde, aí meu primo me segurou, que é da igreja, estava lá tentando equilibrar a situação, né, me puxou para... Aí ele saiu me puxando, me tirando de lá, aí tiraram ela de dentro do SAMU, foi a hora que vocês viram o vídeo que eu postei, né, a hora que ela sai, subiram para a calçada, ela, eu quero... Mano, esse nome, nem se eu arrumar uma amiga agora com o nome Paulo, é capaz de eu desfazer a amizade, porque o nome que eu estou tendo ódio é hoje, é esse nome Paulo. E ela, eu quero o Paulo, eu não quero esses homens aí, esse pessoal não, e era eu e o pai, a família, a família estava ali, sabe, ela não queria ninguém, ela não conhecia ninguém, essa era a situação, sabe, e ela, eu não quero essa mulher, essa mulher eu não conheço não, não sei o que, não sei o que, e ela, eu quero o Paulo, e chorando, 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 a sorte que meu primo, meu Deus, Deus sabe todas as coisas, meu Deus, botou uma pessoa da igreja, porque eu estava louca, o pai estava louco, ele conseguiu pegar minha filha, eu fui o único que conduziu ela, na conversa, tentou acalmar ela, e acalmou de fato ela, entendeu? Aí, gente, eu não sabia, porque eu não vi esse vagabundo, desse Paulo, que é de maior, e que, gente, eu digo uma coisa, foi tudo arquitetado, tudo, vaquinha, matéria, eu chorando, o pai, o reencontro meu com o pai, o perdão meu com o pai, as brigas, a tudo, 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 tudo ele estava vendo, e mostrando para minha filha, está acontecendo isso aqui, a gente tem que se manter, e a minha filha estava todo o tempo trancada num lugar lá, mas assim, ela não estava obrigada, ela não estava amarrada, ela estava lá porque ela queria, mas ele orientou muito, gente, ela veio muito orientada, ela sabia o que ela estava dizendo, ela permaneceu com a mesma situação, que ele é uma pessoa boa, que ele não bateu nela, que ele não fez nada com ela, que ele é uma pessoa boa, chorando, 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 que ele é uma pessoa do bem, ele não pode ser preso, entendeu? Aí até então, eu não tinha visto esse desgraçado entrar, até que eu vou com o rumo da delegacia ver, assim que vai falar com o delegado, aí eu puxo a vista, o vagabundo estava algemado lá na cadeira, gente, se tivesse, agora eu estou rindo, mas se tivesse feito um vídeo, de quantos homens precisou para me segurar, para me inundar para cima daquele cara, os caras aqui, não é igual os policiais do Acre não, baixinho, pequenininho, aqui são um armário, mas os três que estavam, quase não deram conta, e o meu primo é alto, ninguém conseguiu me controlar, gente, eu fui com tudo, quando eu vi, sei lá o que passou na minha cabeça, a rua inteira, que é um condomínio chique, lá onde é essa delegacia que a gente foi, que é um litoral, todo mundo escutou e saiu na sacada, porque eu gritei, todo mundo escutou, eu gritar, você é um desgraçado, você drogou a minha filha, você vai apodrecer na cadeia, porque nem que eu, seja a última coisa que eu faço, eu vou deixar você apodrecer na cadeia, se eu desgraçava, sabe, e eu gritando, e todo mundo tentando me conter, aí eu guardo, senhora, a senhora tem que se conter, eu falei, um desgraçado desse, de filho da puta, entendeu, drogou a minha filha, a minha filha que é um de menor, um vagabundo desse, que é de maior, sabe, sabia o que ele estava fazendo, arquitetou tudo, vendo, nós sofrendo, atrás dessa menina, ele sabendo de tudo, ele ocultou ela, sabe, ele ocultou ela, e ela todo o tempo, sob efeito de droga, por isso que ela não estava em sã consciência, ela não conseguia pensar, ela não conseguia raciocinar, e quando ela pensava em ter um afeto, de ligar para o pai, para a mãe, ele metia droga na minha filha, filho da puta, entendeu, foi preso, só que gente, eu fiquei sabendo hoje, que ele é réu primário, e como não tem, ainda um álibi, que, aí como não tem um álibi, que realmente deixa ele preso, apodrecendo na cadeia, entendeu, parece que ele possa ser solto, esse é o meu medo, então eu quero levar o mais rápido possível, ela para, para, comigo, eu vou tentar, eu preciso completar, eu quero até pedir aqui para vocês, eu preciso completar o dinheiro da passagem, para me levar ela, quando eu vim, estava 2.700 reais a passagem, quando eu vim, eu não sei que valor está agora, eu vou ter que entrar em contato com a minha amiga, que foi a mesma que comprou a minha passagem, fez todos os trâmites, e o check-in, eu preciso transmitir, transmitir, transmitir tudo isso aí, para saber quanto é que vai dar, mas ao todo, na minha conta, hoje, da vaquinha, eu tenho 3 mil reais, 3 mil reais, se for 2.700 a passagem ainda, vai faltar, lógico, para outro, então se vocês puderem me ajudar, eu preciso tirar minha filha daqui, então, conto com a ajuda de vocês agora, mais do que nunca, a gente ainda vai precisar ficar aqui até quarta-feira, por quê? Porque tem a situação da delegacia, que é aquela outra situação, aí sim, gente, como eu falei, foi só a ladra de baixo, eu fiz aqueles castel, aí o pai, não achando um pouco, eu também avisei o pai, né, porque já que está fudendo com tudo, vamos logo terminar de fuder, completo, né, eu falei, olha, tu já viu o cara lá, ele, o que esse cavagabundo está aí, aí ele entrou, ele partiu para cima do cara, foi por pouco, aquele, pelo menos um murro, um vagabundo, mas não deu, que os policiais seguraram, todo mundo segurou, tinha muito policial lá, porque viu, sabe, a gente parou, e tapou, e tapemos, e tapemos, sei lá que diabo é, paremos, não é informação do momento, agora eu estou rindo, mas ontem eu estava chorando, é, aí, tá, meu primo da igreja, graças a Deus, conseguiu conduzir minha filha, até então, ela estava falando desse nome Paulo, que eu já estava, eu peguei abuso desse nome Paulo, conseguimos colocá-la dentro do carro, por quê? Porque o cara foi preso, mas a minha filha, como estava o pai e a mãe ali, a polícia entregou na nossa mão, e pediu para a gente fazer o que achasse melhor, né, e a gente conduziu ela para onde? Conduzimos para o hospital, chegamos lá, como ela estava desorientada, ela não queria saber de pai, não queria saber de mãe, aí do nada, ela já queria a gente, aí ela, gente, para tu ver, hoje eu estou rindo, mas ontem a situação, o meu primo conduzindo ela, conduzindo, conduzindo, ela não querendo, não conhecendo ninguém com ninguém, aí do nada, do nada, coisa de drogado, né, eu quero a minha mãe, cadê minha mãe, a minha mãe, aí ele, tá aqui minha filha, tá aqui ela, vem cá, aí eu, eu tive que respirar fundo, porque se ela falasse, Paula era capaz de dar um cocoroide nela, sabe, pegar o centro, sentar ali nela, mas aí ela, mãe, aí me abraçou, eu estava com tanta saudade da senhora, mãe, eu te amo tanto, já, 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 deixa de grude, deixa de grude, aí todo assim, né, do nada, e ela me empurrou para lá, é assim, aí depois ela quis o pai dela, ela já pegou o pai dela, abraçou o pai dela, ela já chorou, 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 falou que estava com saudade da madrasta, falou que estava com saudade dos irmãozinhos dela, e que sentia a foto, aí, quando ela terminou dizendo que estava com saudade de tudo, ela, não, não quero mais o senhor não, não gosto do senhor, estava assim, gente, é, estava falando coisa com coisa, do nada era do nada, só que com relação à história desse vagabundo, era mesmo, parece que foi combinado por ele, entendeu, combinado o que ela tinha que dizer, e o cara, ele não esboçou, nenhuma reação, ele não falou absolutamente nada, ele só olhava para a gente, ele não conseguiu olhar para ele, ele só olhava para mim, para o Tiago, que ele só olhou também uma vez, né, porque se eu fosse lá, o réber, acho que era o pai de eu terminar de quebrar a delegacia, e ser preso também, mas enfim, a gente conduziu ela para o hospital, lá, eu pedi para fazer todos os exames, e eu estava tão desesperada, que eu pedi de HIV, de gravidez, que ela estava pensando que ela tinha sido grávida, eu pensei que ela tinha sido, sabe, tinha pegado, mano, eu pensei de tudo, vocês podem imaginar, né, pode imaginar, pensei de tudo, então eu falei, faz tudo com 10 anos, aí lá no presente momento, ela mostrou irresistência, disse que não era doente, para tomar remédio, aí foi toda uma conversa, ela drogada ainda, sabe, depois ela não queria mais, eu não queria mais o pai, não queria mais ninguém, aí já queria só eu, gente, ela disse assim, eu não quero ninguém não, eu quero minha mãe comigo aqui dentro, eu só quero a minha mãe, aí eu entrei com ela, aí ela tomou o soro, né, com toda a medicação pesada, porque tinha que limpar, gente, ela tinha que sair de lá boa, porque não tinha como dormir com ela, aqui no meu primo, e correr o risco dela surtar, quebrar tudo a casa do meu primo, ou até mesmo a casa lá do pai, né, então ela tinha que sair, ela tinha que sair boa, então foi muito forte a dosagem de remédio, dentro daquele soro, né, aí ela fez o exame de sangue, graças ao meu bom Deus, minhas orações, e a oração de vocês, deu tudo negativo, HIV, gravidez, até droga, gente, o exame lá que eles fizeram, deu tudo, até droga, aí a doutora explicou, falei, mas ela não estava drogada, a doutora sim, mas ela deve ter drogado, se drogado só hoje, e ela falou os efeitos de uma pessoa que usa maconha, há muito tempo, como é que fica, e com uma pessoa que usa um dia, só, aí então me tranquilizou isso aí, entendeu, então o peso dela estava normal, os exames dela estavam normais, nada estava alterado, ela simplesmente estava drogada, porque acho que se drogou naquele dia, o cara drogou ela naquele dia, fiz todos os exames, mesmo eu vendo lá negativo na gordo de gravidez, fiz ela tomar, a doutora prescreve lá, uma medicação que toma, para também, possivelmente, deu negativo agora, mas se ela tivesse, tipo, pimbado ontem, podia não aparecer ali, mas eu já me precavi, já está difícil as coisas, aí tomou remédio, na gordo de HIV, ela tomou a primeira injeção ontem, aí a doutora prescreveu, que ela tome durante 30 dias, porque nunca se sabe, eu estou com os exames aqui da minha filha, eu que fiquei com os exames, que até porque, se ela for viajar, tem que estar comigo, então está tudo ok, minha filha está limpa, 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 não está com nenhuma doença, não está com nada, tomou todos os remédios que tinha que tomar, ela saiu de lá boazinha, eu consegui olhar para minha filha ontem, quando eu saí do hospital, quase 6 horas da manhã, de meia-noite, quase 6 horas da manhã, vai saindo, vai saindo com o meu maior tesouro, e ela optou, dormi com o pai lá, porque ela estava com saudade do bebezinho, que ela é muito apegada com ele, e foi para lá, e hoje agora, eu recebi a ligação da madrasta, e ela está querendo muito, que eles fizeram o almoço, querem muito que eu vá para lá, e eu vou para lá, e depois eu vou mostrar para vocês, é,